Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal. Eu me chamo José Chadan e te convido a seguir conosco em nossa jornada cristã. Hoje eu gostaria de falar sobre um filme chamado O Nome da Rosa, lançado em 1980, inspirado no romance de Humberto Eco, o famoso escritor italiano. Esse filme foi estrelado por Sean Connery, o galã, em 1986. E eu lerei brevemente a sinopse que eu peguei da internet. Um monge franciscano investiga uma série de assassinatos em um remoto mosteiro italiano. Isso provoca uma guerra ideológica entre os franciscanos e os dominicanos, enquanto o monge lentamente soluciona os misteriosos assassinatos. Este é um filme muito joia. E lá pelas tantas, existe uma cena que mostra como era a Santa Inquisição. Tá legal, pessoal? Essa aí foi mais uma indicação do canal sobre filmes cristãos. Fiquem com Deus. Valeu!